Música Vai ser uma cirurgia bem simples, né? Vai ser uma cirurgia bem simples Olha, eu vou explicar umas massas de cirurgia É, porque eu tenho algumas dúvidas Não, não precisa de cirurgia Porque você está lindíssima Mas se quiser, é uma cirurgia bem simples, né? Olha, a gente coloca a próstata debaixo do músculo A razão é muito, muito importante Vamos ver Nós queremos que o ser tenha uma aparência mais natural Porque aquela aparência artificial Parece que você até trabalha na indústria de pornografia Não queremos essa aparência de um coco no peito, entende? Queremos a aparência mais natural Para fazer isso, a gente coloca o implante embaixo do músculo Esse músculo aqui Então, aqui está o implante em frente do músculo Aqui está o implante embaixo do músculo Primeira razão Mais natural Segunda razão É menos possibilidade de cortar o nervo O nervo que dá sensibilidade para a aureola, né? Aquela, o biquinho cego Terceiro razão A próstata pode acabar dura Quanta gente já percebeu Esses abraços, essas moças A próstata super dura Então, em inglês é chamado Capsule Contracture Endurecimento do peito, né? Então, qual é a chance de endurecer? Desculpa, eu tenho que olhar para o espelho Só para saber onde estou A chance do seio endurecer Se o implante está em cima do músculo É mais ou menos 40% Debaixo do músculo A chance é mais ou menos de 1% A 10% Dependendo de que papel você está lendo De que livro você está lendo Então, melhor colocar debaixo do músculo Outra razão de ir debaixo do músculo Menos chance Esse é o primeiro bebê, né? Meu primeiro bebê Provavelmente você vai ter o segundo, né? Provavelmente Menos chance de destruir as glândulas Que deixa a pessoa amamentar Então, é melhor de ir debaixo do músculo Mais chance de amamentar com sucesso Entende? E a última razão Talvez a razão mais importante Agora, você é um moço muito jovem Mas com a passagem dos anos Você vai ter que ter mamografia Todo mundo vai ter que ter mamografia, né? Então, em cima do músculo Existe mais ou menos Você Na mamografia Você pode esconder 11% dos tumores 11% dos tumores Que é demais, né? Debaixo do músculo Isso Menos chance de esconder qualquer tumor Porque você não está no seio Estamos debaixo do músculo Entende? Entendo Então, por todas essas razões É melhor colocar o implante Debaixo do músculo Tá vendo? Né? Ok Então, não percebemos levantamento Porque o seu seio Incrivelmente não caiu É por isso que é tão inteligente Ter bebê Quando você é jovem Eu casei às 40 Não tanta boa ideia Mas tendo bebê Aos 20, 21, 22 É perfeito A natureza é perfeita Por isso que talvez você não caiu, né? A última coisa que eu notei É que o seu seio direito É um pouquinho menor E isso é o caso Em quase todas as mulheres do mundo Seio lado direito Sempre menor Por quê? O coração está no lado esquerdo Então, as costas Um pouquinho mais grossas No lado esquerdo O coração Põe de um melão Né? Então, o seio lado esquerdo Sempre tem aparência Um pouquinho maior Por essa razão Eu gostaria de colocar Um pouquinho extra No lado direito Não muito Digamos uns 25 centímetros cúbicos a mais Esses centímetros cúbicos Seriam mais ou menos Uma colher Só uma colher a diferença, né? Então, assim fica Um pouquinho mais igual Desculpe Um pouquinho mais igual Ok Hoje em dia Geralmente colocamos Um implante como no Brasil É um implante silicone, né? Porque o implante de água É muito duro Faz barulhinho Olha Então, é melhor Geralmente É a sua escolha Mas o Gerardo Hoje em dia escolhe Um implante silicone, né? Mas o silicone Ele não passa pelo umbigo Primeiramente Você tem uma erva No seu umbigo Do bebê Causado pelo bebê Claro Super perigoso Passar um implante Pelo seu umbigo Sim, eu posso passar pelo umbigo Sim, eu posso passar pelo umbigo Mas não o seu umbigo Porque com o bebê Aos nove meses Você acabou Acabando com uma pequena hernia E algum dia você vai ter que tratar, né? Não é urgente Mas algum dia você vai ter que tratar Essa hernia Agora você esconde bem Com aquela joinha Que você colocou aqui Mas algum dia você vai ter que tratar, entende? Porque o seu umbigo não está como estava antes do teu neném Então, infelizmente, minha Não posso colocar nenhum instrumento naquela área Porque eu vou acabar acertando bem o intestino Entende? A hernia É o intestino que chega bem perto da pele E deixa aquela bolotinha, entende? Então eu não posso colocar uma faca lá Um bisturi Porque eu vou atingir o intestino Então com uma pessoa que tem hernia Eu não posso passar pela barriga A outra possibilidade seria fazer uma abdominoplastia E tirar essa pele extra Essa pele flácida Que toda mamãe tem, entende? O problema É o segundo bebê Só dá para fazer depois do segundo bebê Depois de terminar Levanta a saia Deixa a mulher ali Porque ela vai ligar E baixa a calcinha um pouquinho Deixa eu dar uma olhada Não Você já tem a cesariana, né? Cesária Cesária Então Mais tarde, menina É minha esposa que tá me falando É minha esposa, né? É A esposa sempre Telefona Na hora mais horrível Olha, que momentinho Então a sua pele não está suficientemente má Para fazer abdominoplastia de qualquer maneira Então esperamos até o próximo bebê Bom dia Olá E a senhora? E a senhora? Que legal Que legal Ok, então E o seu corpinho Ele não ser uma candidata Para abdominoplastia Agora Os corpinhos estão em muitas Bolas condições Mas depois do próximo bebê Então sim Então a pele está mais flácida Daí sim Eu podia colocar As próteses Não pode ter a hernia Mas passando pela barriga Entende? Mas como a gente não vai fazer A abdominoplastia esta vez Você não precisa Então eu não posso colocar pela barriga Nem pelo umbigo Só tem uma escolha Pelo Aureola Né? Esta aí é uma mão aqui Então Esta aqui também está muito bem Deixa eu mostrar as fotos A gente Aqui está Sabe muito bem Sabe super bem Aqui está Tem uma garota Eu passei o implante Pela aureola Olha Antes e depois Você quase nem enxerga A cicatriz Outro exemplo Antes e depois Hoje em dia A gente se esconde muito bem Antes e depois Pela aureola E graças a Deus Eu nunca atingi o nervo Depois de todos esses anos Esses sete anos Antes e depois E nunca atingimos Graças a Deus O nervo Mesmo que atingisse o nervo O nervo Recupera 75% das vezes O nervo recupera Entende? Então Está vendo? Olha que Sabe muito bem Passando pela aureola E outra coisa Aqui Um pouquinho diferente Né? Você tem uma Uma ciência assim Bem avançada Hoje em dia Digamos Que você acaba Com uma Uma marquinha Branquinha Pequenininha Mildinha Digamos uma coisa assim Vai ser até Mais pequeno que isso E você Não gosta Essa linha Tão fininha Hoje em dia Como essa mulher Por exemplo Podemos fazer Tatuagem Tatuagem Com o seu próprio Pigmento Olha Está vendo? Ela fez tatuagem Com o mesmo Pigmento da pessoa E a linha desapareceu Secretaria desapareceu Incrível né? Incrível Então Passando pelo Passando pelo Pelo biquinho do seio Aureola Não é um problema